Hoje nós estamos aqui para publicar ou para divulgar nosso balanço aí do primeiro trimestre, o balanço da Caixa do primeiro trimestre 2018. E eu gostaria de destacar primeiro esses números que nós vamos apresentar. Eu diria, é um trabalho forte aí que nós já estamos desenvolvendo desde 2017, onde nós temos procurado a Caixa que tornou a Caixa Econômica uma empresa cada vez mais sustentável do ponto de vista de resultados econômicos e financeiros, mas sem perder de vista também o seu viés de banco preocupado com o balanço também, com o balanço social. Mas não estamos abrindo mão, a hipótese nenhuma, de um banco sustentável, de um banco que pode andar, sempre andar com as próprias pernas. Eu gostaria também de colocar esse lucro, entrando já no que nós estamos divulgando em 2018, já o primeiro trimestre, esse lucro é histórico, mas nas últimas décadas, se nós compararmos o lucro do primeiro trimestre da Caixa Econômica, do primeiro trimestre do ano, ele, só em vis-à-vis do ano passado, nós já temos um crescimento de 114,5%, e nós chegamos a R$ 3,2 bilhões, arredondando, R$ 3,2 bilhões é um lucro histórico. E ele se torna mais robusto, tendo em vista o índice de eficiência. Então, é um trabalho, o índice de eficiência de R$ 48,4 também é um índice histórico. A Caixa Econômica, nos últimos anos, nós não tínhamos, nós ficávamos sempre acima de 50%. Em 2017, nós baixamos, no final do ano passado, nós já chegamos a R$ 49,9, e hoje nós chegamos a R$ 48,4 nesse primeiro trimestre. E, geralmente, o primeiro trimestre no país é mais, nós temos alguns aspectos sazonais. E esse índice de eficiência de R$ 48,4 e esse lucro também foi muito baseado em redução de despesas, na melhoria da receita da intermediação financeira. Então, isso são resultados que demonstram que há um trabalho forte dos empregados da Caixa e dos próprios clientes da Caixa, que nós estamos cada vez mais acessando e procurando dar um bom atendimento. E, além do lucro, nós temos aí o índice de eficiência e nós destacaríamos também o índice de Basileia. A Caixa Econômica, nós passamos, desde 2016, que nós estamos trabalhando sempre, de maneira prudente, com o olho no índice de Basileia, em especial o Basileia 3, quando agora, em janeiro de 2019, nós vamos estar amplamente consolidando o índice de Basileia 3, onde as exigências de capital ficam bem claras com relação ao que cada instituição financeira tem que se adequar. A Caixa nunca teve problema do índice de Basileia, visto de uma maneira global. Nós sempre tivemos uma situação confortável. Mas, do ponto de vista de índice de Basileia nível 1, aí sim, nós sempre tivemos o cuidado, porque nós sempre tivemos ali no limiar. Tivemos que fazer um dever de casa muito forte. Os nossos ativos ponderados ao risco, nós tivemos que trabalhar de maneira consistente para poder chegar a esse índice que nós temos agora. Então, nós estamos fechando esse primeiro trimestre, o nosso índice de Basileia, o primeiro índice de Basileia global é de 18,3, então, com a folga considerável, mas, principalmente, o de nível 1, que nós estamos 3,6 pontos percentuais acima do nível mínimo exigido, ou seja, nós chegamos a 12%. Então, é um nível, eu diria, se não é confortável, mas nós temos aí... Eu diria que não dá para muito desaforo com relação ao aumento de carteira, mas dá para alavancar alguma coisa. Nós temos... Lógico que nós estaremos sempre de maneira prudente, adequando todo o nosso ativo ponderado a risco, a nossa carteira de crédito, principalmente, sempre de maneira a buscar pulverizar esse crédito, a disseminar, pulverizar esse crédito, a procurar, logicamente, ativos que tenham alocação de capital mais, eu diria, uma menor exigência de capital para que nós possamos manter a linha que nós estamos querendo de um banco rentável, e sem grandes... Eu diria, sem grandes... Ou algo, ou colocar algo, alguma coisa que esteja fora de uma... Da prudência de o que é ser uma instituição financeira. Eu digo sempre que uma instituição financeira, ela tem que estar olhando todos os seus índices, todos os seus indicadores, de olho no planejamento estratégico do conglomerado, o caso da caixa de conglomerado, para que não tenhamos nenhuma ação que possa comprometer o bom desempenho ou a sustentabilidade da caixa, da empresa. Então, lucro, índice de eficiência e índice basileiro. Destaque para estes três itens. Além destes resultados citados, eu reforço também que a caixa mantém o cumprimento da sua vocação de banco público e contribuiu consideravelmente para o país. Em especial, eu diria, e eu destacaria o pagamento dos benefícios sociais. Foram 41 milhões de benefícios, 41 milhões e 100, ou 41,1 milhões de benefícios pagos, benefícios sociais, e foram 7,2 bilhões de reais que foram pagos somente agora, nesse período. Então, assim, a caixa em nenhum momento se afastou também de ser um banco público, mas um banco público que, eu diria, é o braço da execução da política, política de governo, porém, sem se afastar da responsabilidade de ser uma instituição financeira que tem que gerar seus próprios resultados para sobreviver e para se manter robusta e sólida, porque é um banco múltiplo. É um banco que concorre em igual condição com as demais instituições financeiras. Então, nós não temos aí nada que possa comprometer a perenidade, eu diria, a sustentabilidade, até mais que a sustentabilidade, a perenidade da Caixa Econômica Federal. Então, isso é que nós estamos trabalhando de maneira, não só a alta gestão, a alta administração da Caixa, aqui representado por mim e mais três vice-presidentes que estão aqui comigo, mas eu diria todos os empregados da Caixa com a consciência de que, para onde nós estamos indo, de olho sempre no planejamento do conglomerado Caixa, qual o caminho que nós temos que seguir. Então, isso de maneira prudente, de maneira verticalizada, onde quem está em uma agência, lá no dia a dia, atendendo o cliente, entenda o que é esse, é o caminho. A Caixa também vem atuando, desde 2017, de maneira, eu diria, contundente no fortalecimento da governança corporativa. Houve a mudança do estatuto da Caixa, de maneira, onde nós estamos contemplando a meritocracia, onde vocês viram que, para os próprios vice-presidentes, dando a mudança, as alterações estatutárias, eu diria, os próprios conselhos, começando dos vice-presidentes e demais funções, tudo através de processos seletivos. Então, isso dá oportunidade a todos, e a Caixa está totalmente adequada à Lei 13.303. Nós estamos fazendo um trabalho forte em relação a esse assunto. E aprovamos recentemente, eu queria dizer para os senhores, no Conselho de Administração da Caixa, também passando pelo Conselho Diretor da Caixa, de maneira em sintonia, em harmonia, em sintonia, aliados e alinhados. Nós aprovamos 52 novas medidas de aprimoramento da governança corporativa e de controle risco. Eu vejo que isso, aí a Caixa passa a se adequar às melhores práticas de mercado, não só no mercado nacional, mas no internacional. É isso que a Caixa tem que ser cada vez mais uma empresa moderna. Nós estamos procurando nos modernizar, além de estar buscando todos esses resultados, que nós entendemos que a Caixa precisa dar, ter esses resultados, e operar de maneira cada vez mais consistente, cada vez mais sólida, para que as operações, todas as operações, não só de crédito, mas todas as operações que sejam feitas na empresa, elas estejam adequadas às práticas de mercado, que estejam de acordo com a legislação vigente, de acordo com as normas vigentes. E é isso que nós aprovamos nessas 52 medidas de governança corporativa e controle risco. Tivemos o cuidado de divulgá-las, estamos fazendo não só na Caixa, mas disponibilizando em todos os nossos sites. e eu gostaria até de apresentar aqui quais são medidas de governança corporativa, que nós entendemos que nós temos que fazer um banco não só para agora, mas um banco que já tem 157 anos, hoje ele está conosco, eu digo conosco como povo brasileiro, mas nós estamos representando aqui esse povo e aqui nós temos que deixar cada vez mais um legado importante para o futuro. Eu vejo também um outro assunto que nós temos trabalhado muito, é na linha da sustentabilidade, que eu já falei, mas da eficiência também, mas em especial também da satisfação dos nossos clientes. Eu gostaria de finalizar, e eu quero depois para a gente fazer a apresentação do balanço, que é objeto desses resultados do primeiro trimestre 2018, que é para que nós estamos aqui exatamente para conversar mais sobre isto, mas eu gostaria de finalizar registrando de maneira especial aqui e com muito carinho, um agradecimento aos empregados da Caixa Econômica Federal, não só os que estão aqui, mas no Brasil inteiro, porque isto é fruto desse trabalho, isso é fruto de muito suor, de muita determinação, de muito comprometimento. Então eu gostaria aqui de agradecer a todos os empregados da Caixa, que eu tenho o prazer também de ser um deles, mas eu vejo que esse país continental, onde nós temos agências com mais de 58 mil pontos de atendimento, e no dia a dia é isso que faz com que resultados desta magnitude e os resultados históricos estejam acontecendo um após outro. E nós esperamos cada vez mais esse compromisso dos empregados da Caixa com relação à busca da solidez da nossa empresa. Muito obrigado, Luiz. Convidamos o vice-presidente de Finanças e Controladoria, Arno Meyer, para fazer a apresentação. Bom, boa tarde a todos. O filme que nós vamos passar aqui, essa apresentação do resultado, é, na verdade, uma continuação do que nós apresentamos no final do ano passado, no começo desse ano, mas em relação às demonstrações financeiras financeiras do ano passado. É um filme que mostra um ajuste que a Caixa está fazendo, centrando o seu foco no resultado. Resultado é este necessário para fortalecer o capital da Caixa, para que a Caixa possa voltar a crescer e caminhar, como disse o presidente Nelson, caminhar com as próprias pernas e não precisar, como no passado, de recorrentes capitalizações do tesouro. A Caixa tem que ser uma instituição sólida, rentável, que gera o seu próprio capital para criar a base para o seu crescimento. É para isso que nós estamos trabalhando e os números aqui vão mostrar isso, como nós estamos nessa trajetória. O lucro, no ano passado, ele já vinha crescendo acima de 100%, no primeiro trimestre de 2018, ele continua crescendo a uma taxa acima de 100%, atingiu 3 bi e 200 milhões de reais redondos, é um lucro de 1 bilhão por mês, se você dividir isso aqui por 3. O resultado operacional também está crescendo, a taxa acima de 100%, atingiu 4,4%. Essa trajetória do lucro, que vai fortalecer, que está fortalecendo o capital da Caixa, porque ele é incorporado ao capital, está fazendo com que o patrimônio líquido da Caixa está crescendo 20%. Ele atingiu 77,9 bilhões. E notem que o crescimento do patrimônio é muito superior ao crescimento do ativo. Na verdade, o crescimento do ativo cai ligeiramente, é um decrescimento, na verdade, em função de uma redução da carteira de créditos, como vocês vão ver mais adiante. Isso aqui é uma grande desalavancagem que a Caixa está fazendo. Nós estamos nesse processo, uma coisa que eu já enfatizei na apresentação do resultado do ano passado. E aqui vocês veem a restrição que a Caixa tem, em termos de capital, a nossa carteira de crédito cai 2,1%. Isso aqui é um ajuste em função do capital que nós temos. Os números da rentabilidade aqui também são muito positivos. Ainda que baixo, aqui a NIN em relação a outros concorrentes, ela está claramente crescendo. A NIN é a diferença, Net Interest Margin, a diferença entre juros recebidos e juros devídos, ela está crescendo, sobre ativos que rendem juros. Ela está crescendo aqui a 0,10 pontos percentuais em 12 meses. O nosso retorno sobre ativos atingiu 0,8%. Também é um crescimento bastante expressivo de 0,4 pontos percentuais. E esse número aqui é muito importante, sempre muito olhado pelos analistas financeiros, o retorno sobre o patrimônio líquido, que atingiu 14,8%. Lembrando que a Selic está em 6,5%. E lembrando que o patrimônio da Caixa é da União. Certamente isso aqui é uma das mais rentáveis aplicações financeiras que a União tem. É mais do que duas vezes a Selic. Vamos dar uma olhada aqui, de onde vem esse lucro líquido e o resultado operacional do primeiro trimestre de 2018. Eu vou fazer sempre a comparação em relação ao primeiro trimestre de 2017, para simplificar a apresentação. Bom, esse resultado que nós geramos no primeiro trimestre, ele vem do resultado bruto da intermediação financeira, que cresceu 22%, é uma taxa de crescimento bastante elevada. E esse resultado bruto da intermediação financeira vem do crescimento da margem financeira, aqui a receita de juros menos despesa de juros, apesar da queda na carteira de crédito, apesar da redução das taxas de juros, essa margem aqui cresceu 1%. Basicamente porque as despesas de juros, como vocês vão ver mais à frente, elas caíram mais do que as receitas de juros. A destacar aqui, esse bloco de contas aqui, receita da prestação de serviço, despesa de pessoal, outras despesas administrativas, todas elas têm uma variação muito favorável ao aumento do resultado. A receita de prestação de serviço e tarifas, ela cresce 6,2% do primeiro trimestre, vis-à-vis do primeiro trimestre de 2017, atingiu 6,4 bilhões de reais. Despesa de pessoal, vejam isso aqui, uma queda nominal de 12% em função dos PDVs que nós lançamos no ano passado, e isso já é um resultado dessa política, muito positivo, e outras despesas administrativas caindo 6%. Aqui tem um grande ajuste da caixa, que explica, em grande parte, o resultado que nós estamos tendo, apesar da queda da receita de juros com a carteira de créditos, que vocês vão ver mais à frente. Então, essa linha geral explica de onde vem esse ótimo resultado que nós tivemos no primeiro trimestre de 2018. Aqui vocês veem de forma gráfica, é sempre interessante ver de forma gráfica como esse foco que nós colocamos no resultado, como ele está produzindo o resultado esperado. O lucro líquido cresce bastante ao longo desse período. Nós iniciamos esse ajuste na caixa em 2017, já houve um crescimento, e agora, no primeiro trimestre de 2018, houve um novo salto aqui no lucro líquido trimestral. O mesmo se reflete no resultado operacional, o mesmo comportamento. O resultado bruto da intermediação financeira, que é basicamente uma das principais atividades bancárias, também tem uma evolução muito favorável, ela atinge no primeiro trimestre, esse resultado, 8,7 bilhões de reais. A receita de prestação de serviço crescendo continuamente, a despesa de pessoal que vinha subindo nominalmente cai agora, caiu 12%, e a despesa administrativa começa a cair também a partir de... Ela vinha subindo aqui, e ela começa a cair de forma consistente nos primeiros trimestres de 2017 e 2018. Esse é o grande ajuste que a caixa está fazendo. Vamos dar uma olhada na carteira de crédito ampla. A caixa tem a maior carteira de crédito dos bancos brasileiros, esse é o principal negócio da caixa, conceder crédito. O saldo... Opa, desculpa. Vou voltar lá. O saldo da carteira de crédito, na variação trimestral, de ano para ano, ela cai 15 bilhões, o saldo da nossa carteira de crédito, que explica, em parte, a redução dos ativos da caixa total, uma redução de 2%. O que está subindo na carteira de crédito da caixa, saldo, e o que está caindo? A carteira de habitação continua subindo. A missão da caixa de ser o principal banco de habitação, ela continua. Nós não abrimos mãos nessa missão. O Nelson era o vice-presidente de habitação, antes de ser presidente. Isso aqui, certamente, se deve, em parte, aqui é o grande esforço dele. Estamos crescendo, basicamente, na habitação, com recursos do FGTS, que são financiamentos para habitações de pessoas de menor renda. O que nós financiamos com SBPE, caneta de poupança e outros, caiu ligeiramente. Onde está o ajuste do crédito da caixa, para fazer frente à recessão de capital que nós temos? É na carteira comercial. E, principalmente, na carteira... Tanto na carteira PF como PJ, mas, principalmente, na carteira PJ, que nós estamos a uma queda aqui, dando saldo de 25%. Esse é o grande ajuste que a caixa fez na sua carteira de crédito, preservando a sua função como principal banco da habitação. e também preservando aqui a sua função como um banco que empresta, que financia a infraestrutura do nosso país. Mas, aqui, você vê o ajuste que nós fizemos na carteira de crédito para fazer frente à restrição de capital que a caixa tem. Aqui é a mesma história. Agora, em vez de mostrar o saldo da carteira de crédito, mostramos a contratação no primeiro trimestre. E a história é mais ou menos a mesma. A contratação caiu 15 bilhões em relação ao primeiro trimestre de 2017, daqui para cá, uma redução de 15%. E onde nós estamos fazendo o ajuste? Principalmente na redução da contratação na carteira comercial. E aqui, novamente, principalmente, é na carteira de PJ. Isso aqui foi mais fácil de fazer porque a demanda por crédito pelas pessoas jurídicas ainda não se recuperou. E nós aproveitamos isso e fizemos o principal ajuste nesta carteira. Isso aqui tem um custo, como nós vamos ver mais adiante, quando a gente for olhar as receitas do banco, como um todo, a receita da carteira de crédito. Nós fizemos aqui um ajuste em função da restrição de capital, mas isso teve um custo. Qual foi o custo? Esta é a carteira mais rentável da caixa, a carteira comercial. Então, nós reduzimos a rentabilidade de toda a carteira de crédito. Nós vamos ver isso mais. E principalmente, nós afetamos essa carteira aqui. No caso do recurso da habitação, como eu já havia falado, nós privilegiamos aqui os recursos, os financiamentos da habitação com o recurso do FGTS, que são recursos para, são financiamentos para a população de mais baixa renda. Mas aqui, novamente, é o mesmo quadro anterior, é o ajuste que nós estamos fazendo. Como que ficou a estrutura da nossa carteira de crédito depois desse ajuste? A carteira está mais concentrada na habitação, 62%, na infraestrutura, 12%, e no crédito PF consignado. são esses três aqui. Você vê que no crédito PF consignado, nós não cortamos, em termos de participação relativa na carteira de crédito, infraestrutura que subiu um pouco, e habitação subiu bastante. As cortes, a redução relativa veio aqui na crédito de pessoa física outros, e na pessoa jurídica. Então, a Caixa, hoje, ela concentra o seu crédito basicamente em uma carteira bastante, quer dizer, com baixo risco relativo. Habitação, infraestrutura, e crédito consignado. Os índices de inadimplência da Caixa, como o presidente Nelson já falou, eles são abaixo do mercado, 2,9 contra 3,35 do mercado. Isso se deve, além da política de combater a inadimplência, à composição própria da carteira. Nossa carteira é principalmente uma carteira de habitação, como vocês acabaram de ver, infraestrutura e crédito consignado, que tem riscos menores. Então, portanto, uma inadimplência menor. E aqui vocês veem os números de inadimplência, esse 2,9, que está aqui, aberto pelas diversas linhas de financiamento. Você vê aqui claramente que a carteira comercial é a que tem mais risco, tem mais inadimplência, e também é a que exige mais capital, e foi essa que nós acabamos contingenciando mais. Está certo? Carteira comercial. Aqui você vê a cobertura das provisões para devedores dovidosos em relação à inadimplência. Nós estamos bem provisionados. Opa, desculpa. O provisionamento cresceu ao longo desses últimos anos. Não apenas em relação aos atrasos acima de 90 dias, mas também em relação à carteira de crédito total. Nós estamos aumentando as nossas provisões. Isso se explica, em parte, porque o risco dessa carteira, considerando aqui o rating dela, aumentou. em termos relativos, a faixa aqui D, E e H, ela cresceu em relação aos períodos anteriores. E a AAC, que é um rating melhor, ela caiu um pouco. É consistente com essa curva aqui de provisionamento. Aqui tem um slide muito interessante, que eu já havia feito uma referência anterior. você vê que as nossas receitas das operações de crédito, se nós olharmos aqui, elas caem significativamente em relação ao primeiro trimestre de 2017. Essas receitas caem, principalmente, opa, desculpa, elas caem principalmente na carteira comercial. Nós reduzimos a carteira comercial, quem lembra dos números, a carteira comercial caiu 17% e a receita da carteira comercial também cai 17%. A habitação, a receita também cai, por causa, em relação ao primeiro trimestre de 2017, principalmente por causa da queda da taxa de juros, a TR, ela foi zerada, ela ainda era positiva aqui no primeiro trimestre de 2017. e as receitas em geral caem também por causa da redução da taxa de juros que ocorreu nesse período. Então, a queda na receita da carteira de crédito não é desprezível, 15%. E aí vocês podem perguntar, mas como vocês geraram o resultado, com uma queda tão grande na receita, na carteira de crédito. Eu remeto lá àquele slide que resumiu de onde vem o resultado. Nós reduzimos, nós geramos o resultado, apesar desse fenômeno aqui, reduzindo a nossa despesa de captação, nós vamos ver isso daqui a pouco, nós reduzimos as nossas despesas administrativas, como nós mostramos, e aumentamos a nossa receita de prestação de serviço. Ou seja, a caixa, dado esse ajuste na carteira de crédito, a caixa focou no bloco que eu chamo de eficiência, que é o bloco que o Nelson também destacou aqui. Fizemos um ajuste clássico, os outros bancos privados já fizeram isso lá atrás, quando a economia entrou em recessão, a caixa está fazendo isso agora. Aqui nós mostramos o detalhamento da receita de prestação de serviço. Ela cresceu 6,2% em relação ao primeiro trimestre de 2017, atingindo aqui 6,4 bilhões de reais. Qual o destaque aqui? O destaque aqui é o crescimento de... Primeiro, eu acho que é consistente também com a nossa política para a carteira de crédito. As receitas com tarifas de crédito caem, mas aqui eu gostaria de destacar o crescimento da receita com fundos de investimentos e loterias, que é bastante significativo. É bastante significativo. E também as receitas sobre tarifas em conta corrente, que também cresceu bastante. A caixa tinha uma isenção de tarifas muito grande nessa área, e nós acabamos, por necessidade, acabando com essas isenções. aqui você vê a composição das receitas totais. A grande mensagem aqui é a queda esperada, obviamente, nas receitas de... Deixa eu ver aqui. As receitas de tesouraria caem bastante, por causa da queda da taxa Selic. Apesar das receitas de crédito terem caído em termos nominais, dado a queda muito grande aqui nas receitas da tesouraria, até a participação aumentou um pouco. Mas o foco, o destaque, novamente, é que é a crescente participação da receita de apreciação de tarifas, receita de apreciação de serviços e tarifas nas receitas, no lucro da caixa. Deixa eu falar rapidamente aqui sobre os ativos administrados. Os totais fazem 2,2 trilhões de reais, um pequeno crescimento. Os ativos da caixa caíram um pouco. FGTS, que é um ativo administrado também pela caixa, caiu um pouco, apesar dos pagamentos das contas inativas. O ano passado, a queda aqui foi um pouquinho. Chamo a atenção novamente aqui para os fundos de investimentos, que cresceram significativamente. Já avançando aqui, um dos slides que se seguem aqui, por que os fundos de investimentos na caixa cresceram tanto? É que nós desfizemos de algumas captações caras, que algumas delas migraram para fundos de investimento. Então, fundos de investimento tiveram um desempenho muito bom, tanto em termos do saldo administrado, como em termos de receitas geradas pelas tarifas que nós cobramos para administrar esses fundos de investimentos. Aqui vocês veem o que eu acabei de falar. A captação de recursos da caixa, ela cai, o saldo das captações, cai 2,6%. Por que isso acontece? Acontece principalmente que nós reduzimos a captação, algumas captações aqui que foram vencendo e nós não renovamos, nós reduzimos essas captações de letras, LCI, LH, LF, letras financeiras, LCA, nós reduzimos, que essas são captações mais caras, tem um prazo mais longo também, e também reduzimos a captação via CDB. Isso fez com que a nossa, aquela afirmação que eu fiz anteriormente, dizer que a nossa margem financeira, o NIN, a Net Interest Margem, não caísse. Nós cortamos aqui o custo de captação. Isso compensou a nossa queda nas receitas de crédito, por exemplo. Notem aqui também que a caixa, nas captações mais baratas, que é a poupança e repasses, principalmente do FGTF e BNDES, essas cresceram, está certo? A caixa depende hoje muito mais de recursos baratos do que de recursos caros, do que no passado. Destaco aqui também, uma coisa que eu sempre repito, a estabilidade do passivo da caixa. Ela tem aqui, se nós somarmos isso aqui, poupança, empréstimos e repasses, aqui depósitos judiciais, que também é um recurso mais barato, cresceu 8,1%, e mais depósitos à vista, que caiu ligeiramente de 29 a 28 bilhões, se nós somarmos isso aqui, dá mais de 70% de um passivo muito estável. A caixa tem um passivo, essa é uma das características do banco, aliás, tem um passivo bastante estável. A cobertura desses ativos líquidos de saídas no pior cenário já observado em 30 dias, como esse índice está em 291, se nós tivéssemos o pior cenário de saída de recursos durante 90 dias, os nossos ativos líquidos teriam plena capacidade de cobrir essa saída. essa aqui é um slide muito importante, porque mostra como nós estamos resolvendo a questão do capital. Aqui nessa coluna escura, nós temos o ativo total da caixa, e na coluna mais clara, azul claro, esses mesmos ativos, mas ponderados pelo risco. Você vê que esses ativos ponderados do risco caíram substancialmente, e se você dividir esses ativos ponderados pelo risco, pelo ativo total, você vê que, um gráfico que nós já mostramos na primeira, no último, na apresentação do ano passado, a caixa tem ativos com risco menor hoje, a caixa diminuiu o seu apetite a risco, claramente. Por que nós fizemos isso? Para reduzir o consumo de capital desses ativos. Quanto maior o risco de um ativo, maior o consumo de capital que ele tem. E um dos principais ativos de risco é que a caixa tem a carteira de crédito comercial, e ela acabou sendo reduzida. Então, olhando essa tabelinha aqui, você vê várias informações interessantes. Como eu mostrei, os ativos ponderados pelo risco, eles caem, eles caem claramente, 8,1%, ao mesmo tempo que o patrimônio de referência sobe 23%. Dessa combinação aqui, que é bastante positiva. Por que o patrimônio de referência sobe? É a mesma razão, porque o patrimônio líquido sobe é por causa do lucro. A principal fonte de crescimento do patrimônio de referência aqui é o lucro, e o lucro é a principal fonte de crescimento aqui do nível 1, do patrimônio de referência. Ele se divide em nível 1 e nível 2. Nível 2. Então, nós melhoramos muito essa parte patrimonial da caixa, que se refletiu na desalavancagem que eu havia mencionado. Essa combinação de um crescimento expressivo do patrimônio de referência com uma redução dos ativos ponderados pelo risco fez com que o nosso índice de basileia, que é simplesmente a divisão deste por este, ele passasse de 13,6% para 18,3%. E o índice de capital nível 1, que é um outro índice muito importante, de 8,9% para 12%. Então, vejam, do primeiro a um ano atrás, nós tínhamos esse índice de capital nível 1, menor do que 9%, e esse índice de basileia. Quando a gente vai para o que é exigido pela regulação do Banco Central, baseado nesse acordo da basileia, o mínimo exigido em 18 era 8,4% em capital nível 1 e 9,5% em 2019. Ou seja, no primeiro trimestre de 2017, nós estávamos abaixo do que seria exigido em 19, muito próximo do que seria do mínimo exigido em 18. Ou seja, nós estávamos claramente correndo o risco de não cumprir o mínimo exigido. Todo ajuste que nós estamos fazendo ao longo de 17 e 18 é para superar esse mínimo exigido. e isso está acontecendo. Nós estamos agora já em 12, no capital nível 1. E a basileia, ainda que estivéssemos acima, um ano atrás, do mínimo exigido, também estava perigosamente próximo. E agora estamos claramente com folga. Aí você vê como esse ajuste que nós fizemos, estamos fazendo e continuaremos a fazer até o final do ano, como ele foi importante para equacionar esse problema de capital da caixa. Ele está equacionado, não resolvido. Não resolvido por quê? Nós temos que perseverar, ainda mais esse ano, nessa linha que nós estamos seguindo. Então, aqui é o resumo desse slide que nós estamos equacionando, de fato, o problema de capital da caixa. E aqui, se isso aqui fosse um concerto sinfônico, quando isso aqui é a grande final, você vê que todos os... Opa, desculpa. Todos os ativos, todos os indicadores, retorno sobre ativos, retorno sobre os ativos médios, ele dá um salto, do primeiro trimestre de 2017 para o primeiro trimestre de 2018. O ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, dá um salto expressivo. A margem financeira líquida cresce. Os índices de cobertura de despesas pessoal, isso aqui é a receita da prestação de serviços sobre despesas pessoal, dá um salto. O índice de cobertura de despesas administrativas, que inclui a despesa de pessoal mais outras despesas administrativas. O índice de cobertura, que é a receita de prestação de serviços e tarifas sobre essas despesas, também dá um salto. Aqui são saltos mesmo, pelo ajuste que nós fizemos na caixa. E o índice de eficiência, que dá aqui, quanto menor, melhor. Esse índice de eficiência, eles botaram a despesa no numerador, em vez do denominador, e aí estão as despesas administrativas, estão no numerador, e basicamente as receitas operacionais estão no denominador. Então, quanto menor, melhor. Ups, estou sempre apertando o botão errado. Aqui, ups. Mas, claramente, você vê uma queda aqui. A caixa que sempre tinha esses índices, a gente poderia chamar de índice de ineficiência, muito acima de 50%, agora claramente entrou em um patamar abaixo de 50%. A primeira vez que isso aconteceu não foi no final do ano passado e continua este ano. Essa apresentação que eu tinha para fazer e a gente está aberto para perguntas. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.